Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho do ticket médio e como que ele está inserido dentro do varejo. Esse que é basicamente um dos principais indicadores de medição de desempenho dentro deste mercado, não é mesmo? Bom, para quem não sabe, o ticket médio é basicamente a média de vendas entre os clientes. Então se eu tenho uma venda para um cliente de R$10 e outra venda para outro cliente de R$20, o ticket médio acaba sendo de R$15. Agora imagina isso com milhares de clientes fazendo o consumo ali diariamente. Com base nele a gente consegue traçar o perfil dos clientes e traçar o perfil daquela determinada região onde uma loja atende. Saber quem consome mais, quem consome menos. A gente consegue saber também quais são os produtos mais comprados. E tudo isso dividido nas estruturas mercadológicas, divididos entre períodos festivos e não festivos e etc. Agora imagina só, você tendo tudo isso ali nas suas mãos, em tempo real, para você poder tomar sua decisão. Não ia ser demais? Venha com a gente e descubra como que a gente pode te ajudar nessa transformação digital. Até a próxima! Tchau!